O Fluminense entrou em campo com quase todas as estrelas. Fred, Deco, Rafael Sobis, só faltou mesmo o Thiago Neves. Ele já tá num momento físico muito bom. Sábado ele joga meio tempo. Isso aí tá garantido, né? Com o time titular, o Fluminense foi envolvendo Boa Vista, principalmente nas jogadas aéreas. Fred... Fred, de cabeça pra fora! Depois, Rafael Sobis. De cabeça, Thiago, caiu bem. A cabeçada por cabeçada de Fabiano Gadelha também assustou. Mas aí o mago Deco fez um truque de mágica e abriu o placar. Gol! O do Fluminense! E não é que ele quase fez o segundo do Fluminense de peito. O galera defendeu! No segundo tempo, o jogo ficou humor. Poucas chances pros dois lados. Aí os técnicos promoveram o verdadeiro troca-troca. As peças eram diferentes, mas o jogo só mudou mesmo a partir deste lance. Leandro Eusebio torceu o tornozelo e teve que ser atendido fora de campo. Com um jogador a mais, o Boa Vista aproveitou. E na cabeçada, o grandalhão Somália empatou a partida. Gol! O do Boa Vista! O Fluminense tentou ir pro ataque, mas aí deixou uma brecha lá atrás. No contra-ataque do Boa Vista, Diguinho derrubou o Somália. Penalte! Próprio Somália cobrou e fez dois a um Boa Vista. Gol! Somália na cobrança do penalti! Com direito a dancinha em tudo. A vitória do Boa Vista foi surpreendente, emocionante até os últimos minutos. Mas o que mais chamou a atenção foi aquela dancinha estranha do Somália. Que comemoração foi aquela ali no segundo gol? Tudo duro, né? É, tudo que a gente fez aí, a música do tudo duro, que eu gosto dele. A vitória do Boa Vista foi surpreendente, emocionante até os últimos minutos.